Salve rapaziada, e aí? Como é que vocês estão? É nóis, mais uma vez Falamos diretamente aqui de Londres, Inglaterra Eu começo a falar, dá vontade de soluçar Aí pessoal, estamos aqui no centrão de Londres, jeito que vocês gostam Aí dia bonito, solzão, muita gente, aí a estação do metrô Aqui, estação de Holborn Tô indo embora pra casa, já fui lá, comprei meu vinho de Páscoa que eu falei pra vocês Pessoal que acompanha aí no Instagram, deve ter visto lá meus stories Lá no Brasileiro, lá mostrei a loja, todos os produtos que tem aqui Ovo de Páscoa, da Lacta, lá show de bola E vamos que vamos Esperar os ciclistas, sempre espero os ciclistas primeiro Se você não esperar, os polícias ver Depois não é fácil, é isso Então meus amigos, minhas amigas, já chega chegando, deixando aquele like Se você gosta de acompanhar a nossa rotina aqui em Londres, Inglaterra Gosta das nossas dicas, né? Dá um compartilhado aí nos vídeos, ajuda a gente aí Rumo a 100 mil inscritos Muito obrigado aí aos novos inscritos Pode vir aí, fazer as perguntas, a gente tentar interagir aí, certo? Segue nós lá no Instagram Arroba, motofilmadores, o carro E vamos que vamos Aqui você vai encontrar dicas de Londres Sobre a vida aqui Trabalho de motoboy Preço de coisa, comparação Brasil e Inglaterra História de brasileiro Sai A cretina bota também pra correr Mas é, a gente Tenta sempre mostrar na maneira simples Nossa visão aqui, como que é as coisas Mostrar pras pessoas que é possível Mesmo chegando aqui A gente sabe que tá chegando agora Não é fácil Adaptação, saudade, junta tudo, né, meu? A gente chega aqui com a bagagem cheia de sonhos Tem quatro anos que eu tenho um canal aí Sempre falo isso, né? Persistir, acreditar e correr atrás Que não é fácil, igual muitos pensam, né? Recebi uma mensagem esses dias, rapaz Até eu tirei um print lá Tampei o nome da pessoa, sabe? E postei lá porque, assim A mulher mandou uma mensagem Falando assim, oi, tudo bem e tal Comecei de seguir agora Comecei de seguir agora e tudo mais E eu tô querendo ir pra Londres Você acha que em seis meses Eu consigo juntar 60 mil reais 70 mil reais Você pega esse valor 70 mil reais, divide pelo valor da libra hoje Não vai dar muita libra aqui, sabe? Vai dar o que? 14 mil libras aqui Sabe? Mas assim, a pessoa recém-chegada aqui, rapaziada Olha aí que visão linda, ó Vamos dar um destaque aí pra London Eye Big Bang tá ali, ó Ano que vem, hein? Vai desencapar o danado 2020 O final da reforma aí do Big Bang Mas é, então É, recém-chegados aqui, rapaziada Eu vou falar a verdade de você Pra ele Começar a levar uma vida de boa, assim Sabe? Usufruir do país E juntar uma graninha e tal Ele vai gastar aí nada a nada um ano, cara É seis meses a um ano Né? E assim Por mais que a gente tenta mostrar a realidade Muitas vezes A gente ainda acaba não mostrando 100% Né? Não é que a gente não quer mostrar É que as pessoas não enxergam, né? A gente fala que é difícil e tal As pessoas acham que a gente tá só enchendo linguiça, né? Vem cá todo dia fazer vídeo e falar que é difícil Que não é fácil Aí tem as pessoas que entendem que a gente tá querendo tirar o som em Deus Não é isso, entendeu? É porque assim, ó Vamos pensar Pé no chão No Brasil A vida é fácil aí no Brasil? Me responde aí Não, né? Tem um ou outro que nasce em berço de ouro Mas mesmo assim Tem seus problemas também É a mesma coisa aqui Agora vocês pensam Ah, Inglaterra País do primeiro mundo Vou chegar lá Vai dar dinheiro em árvore Vai cair dinheiro do céu Não é assim, mano É difícil E além da dificuldade que já tem Todo lugar Todo país Todo lugar que você morar Você vai ter dificuldade Tem a questão Da barreira do idioma, né? Que a gente muitas vezes não fala inglês Não vou generalizar Porque hoje tá chegando umas brasileiraiadas aqui Tudo mais pra frente, rapaz Já falando em inglês Já estudado, sabe? Já arrumando emprego na área dele e tal Então tá bonito de ver Mas vamos dizer 80% dos que vêm pra cá, meu Até formado no Brasil Mas chega aqui Por conta do que não tem o inglês Ou até um documento mesmo Né? Acaba tendo que fazer uma limpeza Trabalho de motoboy Fazer qualquer serviço que aparecer É errado? Não Tá certíssimo, velho Vou começar aqui, velho Tem que pé no chão mesmo Aparecer o primeiro trabalho que aparecer Você pega e faz, entendeu? Mas é... A gente tem que ter pé no chão E saber, né? Não é que chegar aqui Inglaterra Pra primeiro mundo Vou chegar lá Seis meses Vou juntar 60, 70 mil reais Imagina se fosse assim, velho Não ia ter espaço Pra imigrante aqui Cara A pessoa chega aqui Quando ela aguenta ficar aqui Né? Porque muitos estão chegando aqui Estão indo embora Por quê? Porque não tá fácil Não é aquilo Que elas estão imaginando Entendeu? Aí Quando elas aguentam ficar aqui Fala, não Gostei aqui Eu vi que vale a pena É isso mesmo que eu quero Rapaz É seis meses Pra um ano Dois anos Pra ela Se organizar aqui Eu falo organizar É ter um lugarzinho Só pra ela É... Conseguir Trabalhar ali Num trabalho estável Né? Onde ganha Razoavelmente bem E consegue se manter E se dar um luxozinho Entendeu? De pegar umas feriazinhas De... Não tô falando que Seis meses Seis meses A dois anos Pra você viajar Pegar umas ferias Não Você vai ter seus momentos De descanso também Aqui Porque o corpo da gente Precisa Entendeu? Mas Vamos dizer Dá o luxo Né? O que é dar o luxo? Pô, mano Tem gente que chega aqui Com documento E tal Tudo certinho Mas vai ver Os familiares Lá no Brasil Só depois de três anos Ah, mas como? É caro as passagens É caro as coisas Que eu sei se organizar Que não é assim Pô, vou chegar aqui Seis meses Eu vou juntar Sessenta e setenta mil reais É igual Quando eu postei lá Teve umas pessoas Que comentaram Pô, Rafa É engraçado de falar A gente sabe Que é quase que impossível isso Mas Tem as exceções, né? Vamos supor Essa pessoa vem pra cá Ela já é fluente No inglês Eu não sei Quem que é a pessoa Eu não conheço ela Né? Às vezes ela já é fluente Em inglês Ela já tem documentação Tipo, pra poder viver aqui Trabalhar aqui E a hora que chegar aqui Já arrumar um emprego Na área dela Vamos supor Que a mulher já Já, né? Porque foi uma mulher Que mandou Vamos supor Que a pessoa já chega aqui Ela trabalha no emprego Tem uma profissão boa Chega aqui Já começa a trabalhar nela E tal Pô Ela arruma até mais do que Sessenta e setenta mil reais Em seis meses Entendeu? Mas pelo que ela mandou lá Ela não sabe nada daqui Pelo jeito Nem inglês ela fala E nem vai saber Se tem documento também Entendeu? Então a pessoa Vim pra cá Pensar É só juntar o dinheiro Rapaz Ih, não é assim não Moço Tô aqui, ó Não vou nem usar Eu de exemplo Tem brasileiros aqui Que tá aqui, ó É dez, quinze anos Vinte anos aqui Entendeu? Inclusive alguns ainda Dividem em casa Quartos com outras pessoas Aí porque Muitos aqui É aquele negócio, né, velho? As pessoas só enxergam As coisas boas daqui A Inglaterra é top? Top isso Pô, meu País excelente Você furou o sinalzinho Ali atrás Que eu vi, viu? Educação Saúde Top isso Não tem os problemas? Demais Tem coisa aqui Que eu não gosto Mas Os vídeos anteriores Que eu falei Só sortu de morar aqui, velho Minha mulher recentemente Teve uma filhinha aí Entendeu? Como eu falei Meu, tratamento De hospital particular Coisa que eu acho Que nem hospital particular No Brasil oferece Eu tive aqui, entendeu? Eu sou eternamente grato Eu consigo reconhecer Esses lados positivos daqui E não descarto os negativos Eu passo apertado Todo mês Passo apertado Aluguel é caro? É caro Mas eu decidi hoje Ter um estilo de vida Um nível de vida Que me dê um conforto melhor Uma qualidade de vida melhor Ah, pô, Rafa Você junta dinheiro? Pô, velho Não consigo Minha situação agora Eu não consigo juntar dinheiro Eu tô três anos sem ir no Brasil Agora que eu comprei Minhas passagens pra mim Pro Brasil Pra ir em dezembro E ainda comprei Pra ir pagando parceladinha Pô, Rafa Dá pra ganhar dinheiro aí não? Dá pra ganhar dinheiro Mas A vida que eu escolhi Ter aqui hoje É um custo de vida muito alto Então eu consigo Usufruir o país Consigo usar Passear Comer bem Morar bem É aquele negócio E passa apertadinha Regradinha as coisas Não cai no céu Não cai no céu o dinheiro Entendeu, galera? Então é nóis Pô, você tá querendo vir pra cá, velho? Então, ó Foco Força Fé E acessa Tudo Londres Que é o meu site Eu criei um site aqui, né? É onde Passa as dicas Informação lá Se você tá pretendendo Vim pra cá, mano Vale muito a pena Você acessar esse site Lá tem vagas de emprego Tem acomodações, né? Lugar lá Que o pessoal Anuncia lá As casas Pra alugar Quartos Se você tá vindo Precisa de um quartinho Pra chegar Morar Tem de tudo No meu site, velho Você entra no site Você vai cair num portal De notícias Onde tem as notícias Informação E lá em cima Lá no menu Tem a parte lá De classificados Lá no classificado Lá as pessoas Anunciam lá Tudo, velho Tudo que vocês pensarem Tem as categorias lá Desde restaurante Serviço Pessoas prestam Alguma mão de obra Entendeu? A acomodação Tem tudo Vamos, tio Vamos, vamos Tira o pé da minha janta Ei, berro Que berro gostoso E se vocês precisarem De assessoria Aplicação de visto Residência Aqui Agora com o Brexit Chegando aí A gente faz esse serviço também Tá bom? A gente trabalha Com os advogados Que já Especialista Na área de migração Se vocês precisarem De qualquer coisa Aí, advogado É melhor vocês Falar com a gente Que tem, né Credibilidade Nome na praça Do que pegar Um desconhecido aí Indicação de pessoas Que vocês nem conhecem, né Eu vou deixar Um primeiro link Aqui na descrição O meu site O segundo link Aqui é o formulário Pra vocês Que estiverem Precisando Dessa ajuda aí Pra aplicação de visto E tudo mais Certo? E lá no site Lá dá uma pesquisada Tem vários outros serviços E coisa boa Lá pra vocês lá Tá bom? E confira O classificado O classificado Pra quem tá vindo pra cá Vaga de emprego Todo dia entra Vaga de emprego lá Né? E não é a gente Que posta São pessoas Que tão usando Nosso site Nosso site Hoje já tem Mais de 1.5 milhões De acesso Então tudo Londres Tá top E é isso Chegando agora Aqui na região De Stockwell Aqui é uma região Bem habitada Por portugueses E brasileiros Vocês vão ver Que bastante Restaurante português Tô indo pra casa Agora Daqui em casa Ainda vai uns 40 minutos É engraçado Depois que você tem Fih Rapaz Você muda até O modo de pilotagem De moto O jeito que você anda Você começa A ficar mais cauteloso É Tem que ser Né mano Tem que ser Você sabe Que tem um pedacinho Seu lá em casa Esperando A tiazinha Dormindo aí No No volante Né tiazinha Dormi no volante Aí ó Tudo restaurado Português Comércio português Região aqui Bastante portuguesa Stockwell Fica bem perto Do centro De Londres Zona 2 Zona 3 Então é nóis Galera Não esquece De deixar o like Ajuda nóis Compartilha o vídeo Se gostou Dando minha mensagem Se não tiver me entendido bem Pode deixar aí A gente conversa A gente troca ideia Nos comentários Me segue lá no Instagram E é nóis Olha aí ó CBzão meu aí Topíssimo Essa coisa vai dar uma largadinha aqui Nice Vamos ver Ixi Maria Eu quero dar uma chamadinha aqui Mas não dá não Fui Tchau amigo Tchau 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 Tchau